Oi gente, hoje vamos fazer um delicioso suco de abacaxi com água de coco. Aqui temos 500 ml de água de coco, um pouco de hortelã de 8 a 10 folhas, 200 gramas de abacaxi, o açúcar a gosto, mas eu estou usando 3 colheres de sopa de açúcar, um pouquinho de gengibre e um limão. Então, lavei, cortei o limão, tirei aquela parte branca, aquele miolo de dentro e as sementes. No liquidificador vamos colocar a água de coco, o abacaxi, a hortelã, o gengibre e o limão. O limão está com a casca, não tiramos a casca do limão. O açúcar e vamos bater por um minuto. E agora vamos coar o nosso suco. E o nosso suco ficou pronto. Gente, esse suco é muito gostoso. Também pode fazer sem o gengibre e sem o limão, né? Também fica muito bom. Uma receitinha simples, mas bem gostosa. Uma receitinha simples, mas bem gostosa. Uma receitinha simples, mas bem gostosa.